Valkyria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, que morreu no dia 16 de maio, aos 23 anos de idade, após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro, foi a Instagram desabafar sobre especulações em relação ao seu filho na internet. A empresária começa suas declarações dizendo, desde que o Kevin foi embora, eu não tenho mais vida. As pessoas não me respeitam. Não iria postar nada, nem falar, nada. De verdade, eu tenho vontade de sumir por tanta coisa que tem na minha cabeça diante de tanta coisa que vejo e escuto. Valkyria afirma estar recebendo comentários maldosos. Não adianta me mandar mensagem dizendo que meu filho não era nenhum bebê, que ele estava drogado. Eu não estava lá para protegê-lo, para tirar-lo de lá e pegar na mão dele como qualquer mãe faria. Não adianta falarem, porque ninguém é santo. Quando apareceu um santo, ele foi crucificado. Ela termina pedindo reflexão, se olhem no espelho. A partir do momento em que você pega seu celular para ficar mandando mensagens maldosas, será que você realmente tem Deus no coração? Será que você é realmente uma pessoa certa? Preste atenção no que está fazendo e pare de encher o saco da vida dos outros. Vá caçar o que fazer. Eu quero que parem de falar da vida dos outros e querer destruir a vida dos outros. Arrumar confusão onde não tem.